Tentou para Nelsinho que penetra, vejam que boa jogada, careca fechando, o Nelsinho, bateu direto para o gol, todo mundo esperando o cruzamento para o meio do ataque no São Paulo, está aberto o placar do Morumbi, seis no primeiro tempo, Nelsinho, camisa seis. Fita lançando, olha o Miller onde está, Silas e careca pelo meio, cruzada a bola para Silas, pé esquerdo, é o segundo do São Paulo, Silas, que tranquilidade, categoria do camisa oito, na volta da bola ele cortou e bateu. Jorginho e Mendonça próximos a bola, Mendonça colocou no travessão, dá sobra do gol do Alasco! É o primeiro do Palmeiras do Morumbi, uma beleza o gol do Palmeiras, depois da bola ter ido a trave, 36 do primeiro tempo, dois para o São Paulo, um para o Palmeiras do Morumbi. Mendonça, Diogo, Mirandinha, protegeu, passou, saiu o goleiro e bateu! É o segundo do Palmeiras do Morumbi! Mirandinha empata o golo! Trinta minutos do tempo complementar! Ele vai mostrando a camisa torcida do São Paulo!